Eu chamei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento do nada E se nada agora é você na minha vida Não pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou, tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu chamei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, eu fiz de tudo pra salvar Chamei até onde deu, mas você não mereceu Levava o tempo em brincar, você pediu pra terminar Cuida meu parceiro Fabiano da redenção É Fabiano do paredão, estourou E leve depósito com preço Região do paredão, paredinha do íris Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento do nada E se nada agora é você na minha vida Não pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou, tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou, foi pra pior Não deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu te amei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu, mas você não mereceu Levava o tempo em brincar, você pediu pra terminar Agora meu patrão Valdique, ponto do cupim no triângulo Reguindo o paredão, Frankson, Frankson do Tiorozinho Meu parceiro Salomão da Saúde, Alô Denis Tamo junto, Mário Rael, paredão MR Eduardo Paredão, estourou Eu sei que é difícil o raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz vaculdade e sempre tá na capa É que a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o Guagueiro se atajonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Como eu digo eu já sei Porque até minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Dona e Luiz e Forra de Mãe Reperto, Dona e Mô Bora meu parceiro Robinei em nosso bar Não tô em Diogo Paredão Barreira Meu parceiro Paulo Tamo junto, hein? Fael C3 de Barreira Meu parceiro Newton César Jardim das Orveiras Amiga Raio Amiga Raio A gerente Tamo junto Estourou Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei Amar Na cama carinhoso Na pista eu sou Esse só vai tocar no caminhão de motos Wesley Manigini Toca aí Alô meu parceiro Cosme Alô Jorge Castro Dois empresários Pesta O poça, o IP e esse vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro Correndo o gado Posso até ter ganho dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Eu gosto do cuscuz com leite Da água, do pote, do peixe, do açude Tu vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada É que nada me ilude Meu português todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de cima é em riba Pra onde é pra onde mais originar Tu moça esquece a cidade Viver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito o meu jeito Eu não troco por nada Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhado e matuto Mas eu sei, ama Na cama carinhoso Na pista eu sou bruto Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhado e matuto Mas eu sei, ama Na cama carinhoso Na pista eu sou bruto Riqui do paredão Paredão doido julho Caminhão de motos Paredinha do íris Paredão com caçom O moça olha e vem esse vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro Correndo caro Posso até ter ganho dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuscuz com leite Água do pote Do peixe do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada É que nada me ilude Em meu português Toto errado Não sei se incomoda Do jeito que eu falar Me vejo em cima É enrima Pra onde é pra onde Mais originar O moça esquece a cidade Vem ver de verdade O que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito o meu jeito Eu não troco por nada Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhado e matuto Mas eu sei, ama Na cama carinhoso Na pista eu sou bruto Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhado e matuto Mas eu sei, ama Na cama carinhoso Na pista eu sou bruto Cuida meu parceiro Júnior do Paredão Em Caxias do Maranhão Paredinha abusada Meu parceiro Nicolas Cedês Gol da tinta Também toca Tony Luiz Castor, menino Ao meu parceiro Regiano do Paredão Júnior do Paredão De uma niseira Da Goiá Estourou Setor de luz e forró de mão Vai descendo Vai trabalhando Vaquei Setor de luz e forró de mão LL Net Eu acho que não Cidade não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudades da fazenda e modão de viola Luas, esporte e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E o boicicano que o papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito Eu não aceito não E essa vai tocar no Fiesta O vermelho de Maracanã Alô, meu patrão Mário Jorge Em Viçosa do Ceará Meu parceiro Gleison Voyage do amor Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me espora Meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudades da fazenda E modão de viola Luas, esporte e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E o boicicano que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Grava aí Black CDs Tico Som Roca Tonio Luiz Forranimoy Robson Divulgações de Baratama Sérgio de São Paulo Da Vila Natal Meu parceiro Roberto Barreto Advogado Germano Antônio Brito E meu parceiro Jacildo A galera de Viçosa no Ceará Jota e Produções Vanabuiu Isso é Tony Luizinho Corró de mão Menino Iceberg do Paredão Toca que é sucesso Iceberg Refrigeração Estourou papai Vai ter festinha lá em casa Pode chamar os amigos O Paredão já tá ligado Na beira da piscina O Freezy já tá lotado A carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa Pode chamar os amigos O Paredão já tá ligado Na beira da piscina O Freezy já tá lotado A carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Di-di-di Don-don-dom Di-di-di-don-dom-dom A galera bebe, dança Escutando esse som A galera bebe e dança Escutando esse som A galera bebe e dança Escutando esse som A galera bebe e dança Escutando esse som Tony Luiz e Forra de Mão Meu parceiro Guilherme C.D. De Caxeiro Maranhão E da Lili Naldo Um abração meu parceiro Henrique Divulgações O moral de Pedra Branca Vai ter festinha lá em casa Pode chamar os amigos O paredão já tá ligado Na beira da piscina O frizz já tá lotado A carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa Pode chamar os amigos O paredão já tá ligado Na beira da piscina O frizz já tá lotado A carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Di-di-di O din 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 A galera bebe e dança escutando esse som É por isso que eu digo, só vai beber Bora aqui no turismo Matheus Alves, tamo junto Tá com os dois irmãos, meu parceiro, Thiago Barros Aqui trancado nesse quarto, coração sangrando Eu reabalei os estragos que você me fez Com minha autoestima baixa, ligando, passando mensagem Eu não me vejo agora e de amar outra vez Eu sei que sou culpado em parte, mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me iludo A vida tem rei pra tudo e eu não tomo rei Sem arma, tô matando o tempo para ver se vivo Com medo de encontrar você, eu me escondo de mim Caminho, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida que você deu fim? Eu sei que sou culpado em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me iludo A vida tem rei pra tudo e eu não tomo jeito As suas emoções de plástico mexeram comigo Não posso sorrir como antes que a tristeza empata Aéreo de rosto apagado Me sinto sem céu e sem chão E a droga do meu coração se não morrer me mata Eu sei que sou culpado em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me iludo A vida tem rei pra tudo e eu não tomo jeito A vida tem rei pra tudo e eu não tomo jeito Para meu parceiro, Paulo Sampaio Sérgio Tô, Sampaio Transportes Alô, Neide Sampaio R Play Dins Eri Dânia e Rogério Cristênia Forrozeira E Chimane Lourdes Vai descendo, vai trabalhando, menino A banda diferente, o cara também toca vaqueijada pros vaqueiros Alô, Mário Rael Alô, Yuri Dantas, meu vaqueiro pesado Alô, Neide, alô, Salomão Só vai beber Se por acaso eu chorar Não é pra se chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria Que já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora E quando vem ele embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas vão descendo Feito o menino chorão Quando para de chorar Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão A noite em desespero Abraça o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o tropeiro Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta o tropeiro Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Eita, vaquei Um forrozinho acontece Não faz mais ninguém Raibundinho do marido Corrego Raibundinho, tio Dinha Tamo junto Paredão, dois do julho Toca aí Paredão, tudo é som E quinto, paredão Paredão, louco Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Bora meu parceiro Lins Oficino Lins na Baixa Grande Vamos beber Porque a mata é difícil Bora, Gui no Paredão Você é Tony Luiz e Forró de Mãe, menino Ao vivo Cristina Forrozeira Vestido Tony Luiz Forró de Mãe Gabriel C. Dez De Itapipoca Equipe Os divulgadores De Baturité Tamo junto Fael Rodrigues Que eu logo tô Rodrigo Gravações Quando o claro do sol vem despontando Vou detrás da montanha lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Num puleiro do quintal cantar o carro Corta a sela no lombo do cavalo Só depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gato Eu vou levando minha vida de gato Santo Antônio Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Mas me perdoe Se isso for pecado Eu diga que eu sou um raqueiro que viva a paixona Eu sou um raqueiro que viva a paixona Por forró, faqueijar de mulher Os top da mídia divulga Antônio Luz Ravinha CDs Ministério do forró do Ceará Equipe só bacana de Sapena Paraíba Força, Tony Luz forró, anima Jaiusso, força pancadão Toca, Tony Luz Top CDs de barreira